Não é todo mundo que acorda um dia e diz assim, né? Quero ir para a Olimpíadas. Tem que estar preparado para isso. Como foi que você enfrentou? Teve gente que não acreditou, né? Eu tinha vergonha de falar. Pessoal, vai achar que eu estou maluco. Eu contei para poucas pessoas no começo. Quando você tem um sonho maluco, eles não acreditam. 33 anos, a maioria das pessoas das outras modalidades está se aposentando. Já está mais fim de carreira. Ah, então com 33... Eu decidi mudar de modalidade com 33 para competir na Olimpíada com 37, entendeu? Nossa! Então, mas foi realmente maluco. Mas era o meu grande sonho. E quanto tempo de preparação para a Olimpíadas? Então, foram esses quatro anos. Esses quatro anos? Claro, eu peguei na minha... Apesar de ter mudado de modalidade, eu peguei na bagagem toda a experiência que eu já tinha no salto. Isso me ajudou. E mais preparo físico e tudo aí que... Mental, tudo que envolveu, né? Então, peraí, você abdicou de um monte de coisa na tua vida. Para você se dedicar às Olimpíadas. É, mas quando eu abdiquei do que não era prioridade na minha vida, entendeu? Eu acho que a gente tem que abdicar de algumas coisas, mas sim, não tem dúvida. É, tem que abrir mão de muita coisa. Afinal de contas, você quer ir em uma Olimpíada, você vai competir com os grandes. E você também estava lá que se tornando um grande, né? E eu estava com minha esposa na época, estava grávida de oito meses do nosso segundo filho. E a parte... Só mais esse ponto aí, familiar, que foi maluco. Mas dentro do possível, aquilo que eu falei. Acho que difícil, mas dá para equilibrar. Obrigado.